Oh, 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 saudade Oh, o Aquerama da Viçosa Oh, 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 o Aquerama Chama o meu primeiro fã No dia 10 de janeiro O Viçosa está animado Vai ter uma festa famosa Nessa cidade mimosa Todo janeiro em Viçosa Tem festa de vaquejar Vai Viçosa que já criou Com os vaqueiros de valor Hoje em dia é senador Mas foi vaqueiro na estrada Viçosa deu tradição Bom correto recordação Nessa festa de morão Tu és a homenageada Tá bom pra ficar curtinho Terminei esse, começa outro Encerra esse Dá uma...